Chegou aqui o Heitor, vou dar uma examinada no Heitor, vou dar uma examinada no Heitor, a vontade, pode, e se você me dar aquele pano lá, eu acho que eu vou querer, para eu dar uma emboladinha nas pernas de Heitor, aquele teu pano, abre ele aí para mim, para a gente embrulhar as pernas dele, para complicar ele, depois que eu achar, por enquanto não vou nem mobilizar ele agora não, deixa, deixa eu achar primeiro, esse filho que eu já não gosto, Heitor, que isso Heitor, que foi Heitor, 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 quer dizer que Heitor tem 11 meses, o caso do Heitor é o que mãe? Ele pegou uma, é pela toxoplasmose, e atrasou o desenvolvimento dele, a toxoplasmose, toxoplasmose faz isso tudo? Faz, visão, fez um monte de coisa aí, ué, é mãe, e essa toxoplasmose ele pegou ainda com uma gestação? Com oito meses, com oito meses, eu estou com oito meses de gravidez, aí o pessoal tem mania de achar que depois de oito meses que não dá problema, meu Deus, e os médicos falaram que foi do quê? Falou que, falou que foi de bactéria de gato, mas não tinha reabricado, ele suspeita de gato, e no seu quintal vai pombo? E é pombo? Pombo, né? Esse negócio não, isso é pombo, na minha opinião, o pombo, ele é danado para transmitir toxoplasmose. Ó, meu Deus do céu, ninguém sabe, eu só vou olhar ele, se você quiser pode ir para o lado de lá, porque eu não achei nada, ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada, só Deus que sabe. Ó, segura ele que eu vou pegar aqui meu negócio, eu vou passar meu negócio para cá, só Deus sabedor, só Deus. quer saber doido de tudo, Caio, é o único que pode ter explicação. Eita, meu Deus. Heitor, 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 Ainda dei sorte com o Heitor no exame dele hoje, mãe. É porque o exame dele não tem negócio de coagulação, então o exame dele, como ele é gordinho, como ele é tudo, aí eu acho que eu vou tentar fazer, um botejamento. Uhum. Da outra vez eu devo ter feito isso, não? Ah, ok. E é o que eu vou fazer de novo. Oh, Senhor Deus. Oh, abençoa a Deus. Vem comigo, me ajuda na coleta de Heitor, meu Senhor. É o meu primeiro bebê que eu vou pegar hoje para fazer coleta. Primeiro bebê, o Heitor. Aí eu vou pedir a Deus para me ajudar, Deus. Me ajuda de coração, porque eu estou precisando mesmo do Senhor chegar junto aqui para não deixar eu falhar na sua coleta. E aí você olhou para mim e você olhou. Obrigado. 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 Puxa, olha o panito. Eu vou ter um vídeo para você. Eu vi, mas a minha internet não funciona aqui. Deixa eu te falar. Eu não tenho mais... Não está vindo mais assim, tá? Tá vendo? Não tem a proteção, tá vendo? Aham, daquela pretinha? É. Olha a que eu mais gosto. Essa que você gosta. É a que eu gosto, a pretinha. Eu vou pegar uma caixinha. Por favor. Obrigado. Obrigado. Eita. Ei, ei, ei. Aham. Oi, Heitor. Oi, Heitor. Sala não. Eu vou ter maior calma, Heitor. Vou ter maior calma. Eu vou pedir a Deus para me dar sensibilidade para eu sentir ela aqui, Heitor. Pelo menos eu vou tentar sentir. Uau, Heitor. Ela tá bom, eu quando bebê charco. Pode, Heitor. É não. É pão de quiche que você gosta? Pow 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 De queijo. Pow 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 de queijo. Pow 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 pow! É tudo que eu desejo! Pow 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 de queijo! Pow 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 quem tá querendo pão de quiche sou eu, Heitor. É por isso que eu tô cantando. Pão, 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 pão de queijo É tudo que eu desejo Fazer aqui mesmo Olha aí pessoal, ó Coleta é difícil Eu vou passar por essa coleta E vou tentar fazer essa coleta De uma forma que eu não acho que é tudo Eu acho que compensa dar uma enroladinha Nas canelas dicas Apesar de eu fazer Apesar de eu fazer Gotejamento Nesse gatônio E eu sei que ele não é mole não Ele é fortônio Então Você é fortônio Oh meu Deus Tá bom Fica calmo Calmo e tu Calmo e tu Puxa e tu Tem calmo Vou fazer dó dói não Tá Isso aí Que e tu Calmo e tu Calmo e tuzinho Oh Deus Não dá Não dá Oh Deus Tá Deus Olha aqui Fazendo e tu aqui E um grotejamento Sem machucar Heitor Que eu preciso fazer isso Vou quebrar a agulha O braço O braço do Heitor É Heitor só tem 11 mil Entendendo Então É um bibi Só que é um bibisone O que é um bibis Hum Oi Heitor Fica na branca não Cara Pô Olha Já se aboeceu Ele quer a mão dele de volta Ele queria a mão dele de volta Tudo que ele queria Hum Você quer sua mão de volta Ele quer sua mão de volta Ele quer sua mão de volta Ele quer sua mão de volta Isso fica a pó da vida Isso aqui então Aborrece logo ele Hum 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 Ah Com tanta riqueza por aí Onde é que está Onde é que está Cadê minha fração Com tanta riqueza por aí Onde é que está Onde é que está Cadê minha fração Pra que tanto esperar Tipo Olha gente O time está ganhando se mexe Eu Ele está vindo lento Tá Mas ele pode melhorar Eu Assim que eu botei esse tubo lá Eu vou dar uma melhorada nele Tum-tum-tum. Tum-tum-tum. Tch-tum. Tum-tum-tum. Tch-tum. Tum-tum-tum. Tch-tum. Tum-tum-tum. Tum-tum-tum. Tch-tum. No, I want. Hey! Opa! When the night has come, and the land is there, and the moon is the only life to see. No, I'm crying No, I'm crying No, I want to doce Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, by me Oh, yes Stand by me No, I'm crying No, I'm crying No, I want to doce Oh, oh Cuidado agora, mãe Pega a tampa lilás Tampo tu pra mim com a tampa lilás Por favor, vira ele de cabeça pra baixo Só virar, mãe Tampa, vira de cabeça pra baixo Já tem que passar nessas aguinhas todas aí que tá no tubinho Não, mãe, só tampar Você empurrar a tampa, virar de cabeça pra baixo O mais importante que você tem que fazer É passar com ele nessas aguinhas aí pra mim Que é pra não coagular, mãe Pra não dar errado Depois que ele passar por essas aguinhas, tá tudo certo Isso aí é, essas gotinhas aí É um anticoagulante Chamado EDTA Entendeu? Não, olha um pouquinho de ele aí na parede aí Só pra passar sangue em ela Tá indo lento Eu tô quase ajeitando a minha agulha Que é uma coisa que eu não gosto de fazer Mas pra melhorar o fluxo Mas eu tô preferindo tentar ir ajeitando ele Já foi Não foi? Ah, não Agora pode botar até lá Pra não correr isso Isso Tá na lentidão Mas eu não quero mexer na agulha Pra não dar errado Mas eu acho que vou dar um leve toque nela Não é possível Não é possível Tá indo devagar Devagar Tá indo devagar Tá indo devagar Tá sim Tá sim Tá sim Rá, ré, rí, ro add Oi Rá, ré, ri, ro add Isso Ah, miando Cê fica miando aí Igual um gatinho E eu aqui vou só na paciência Só no joguinho de paciência Eu não posso ficar tocando na agulha Se você ficar tocando na agulha Ela corre e sai do lugar Entendeu? Já que você está lá, para que você vai ficar mexendo na agulha? Eu prefiro mexer aqui na mãozinha dele Está vendo? Vai descendo as gotinhas Ai, ai, ai Ai, ai, ai O meu hemograma eu já consegui Aí, tudo é Deus, Deus é providencial Deus vai me ajudar que eu vou terminar essa coleta aqui Por mais que tem gente que fala Que demora Esse doutor Faz Nunca vi um médico que nem esse Ai, tem outros que falam assim Doctor is the best Outros falam assim É Doctor Is a cowboy Cada um quer falar um adjetivo para mim Ai, mas tem outros que falam assim I love you, doctor Ai sim, ai eu falo Oxa Outros falam assim I love the channel Eu falo Ah, thank you very much Thank you É Então é Thank you mesmo Thank you Ah, meu Deus Thank you, Rússia Thank you, Rússia Thank you Thank you, Hong Kong Thank you, Canadá Thank you Yes Thank you, Alemanha Uau Coreia do Sul Thank you Austrália Ohio Thank you, Ohio Hello Hello, Canadá Uhum Arábia Saudita Iraque Índia Thank you Thank you Uhum 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 Ó, pessoal Vocês que estão nas universidades Alguém Mandou, inclusive, um recado para mim Que pediu para usar meu vídeo É um prazer que você Eu acho que meu vídeo sirva Para que ele seja o objeto dos seus Dos seus estudos Ou que mesmo seja o objeto da discussão Na sua sala de aula Agora, poxa Pega a leve comigo, hein Pega a leve Não venha Uhum Pode me levar meu vídeo para a sala de aula Mas pega a leve comigo, por favor Também não Não Corta a minha onda, não Isso, mamã Eu vou bater Não, eu vou querer isso aí Nós vamos trocar Isso Daí é contigo Estamos no último tubo, mamãs Esse aí Não, daí não Daí já está na maneira Daí já Daí já é outra parada Esse daí vai ser o Da bioquímica Ou da toxoplasmose Tá? Agora sim Agora eu vou dar um leve toque na agulha Muito leve Até porque está querendo parar Por isso que eu Mas aqui é um jeitinho Aqui na mãozinha Também volta Ué Ixi Bebir Acho que ainda está Talvez pode ser Que ainda esteja muito apertado Tá bom Tá bom Oxi Eu quero a rosa Mais linda que houver Era a primeira Para liraré Por enfeitar a noite Do meu bem Ô senhor Já cantei tudo Quanto é música Do meu repertório Meu repertório É furo O bom dessa coleta É que ela não maltrata a criança Eles ficam incomodados Eles estão incomodados Porque eles não gostam De ficar deitados não Manipulando eles Entendeu? Ninguém gosta Ninguém Fica 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 Estou acabando Tá gente Tenho pouco de paciência Acompanhe meus vídeos Acompanhe meu trabalho Eu peço a você Que é da área Que faça sua avaliação Mas você vê Que é possível Você fazer a coleta Dessa maneira Que tem hora Que você tem que recorrer A esse método Entendeu? Tem hora Que é melhor Você recorrer a esse método Por mais Que você possa Receber crítica Mas ainda é melhor Mais importante Para a criança De você não machucar Uma criança Tá? Você, poxa Vem com aquele agulhão Quando a pessoa acerta De primeira Tudo bem Mas e quando acerta? Quando acerta É horrível Tá? Eu não gosto Nem de ajudar os outros Eu não gosto De ajudar os outros Eu prefiro eu fazer Gosto nada Eu, hein? Aqui tinha uma senhora Aqui que me botaram Para ajudar ela Toda vez que ela furava Uma pessoa Ela enfiava a agulha Até o palo E foi essa Que eles botaram Para eu aprender Com ela, hein? Talvez até Por causa disso Que eu Eu fiquei suave Calma, cara Eu estou acabando Eu já soltei Até a cordinha Calma Calma Mas você também Não me bagunça Não Poxa Faz comigo Não Agora que eu resolvi Ajeitar a agulhinha Só agora Não ajeitei a agulhinha Em momento nenhum Poxa Já perdi uma ou outra Estou acabando Estou acabando Estou acabando Estou acabando Está acabando Está acabando, cara Está acabando Está acabando Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Minha não, gatinha minha. Aqui, mamãe. Aqui, mamãe. Cadê Enzo? Enzo. Enzo? Enzo? Vai, Enzo, ó. Quem é Enzo? O irmão dele. Ah, seu irmão é Enzo? Quem é? Seu irmão é Enzo? Aqui, Enzo. Vem pegar o Totô. Oi, Heitor. Heitor, né? É. Heitorzones. Acabei, Heitor. Eu não vou ficar te apurrindo mais, não. Mãe, puxa essa cordinha pra mim. Puxa. Isso. Pronto. Olha pra você ver como é que é. Olha pra você ver. Já percebeu que tirou a cordinha. Ele percebeu já. Vou tirar a agulhinha. Vou tirar a agulhinha. Pronto. Tirei. Olha, não tá saindo nada. Então, mamãe. Aham. Pode estar comigo. Ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Eita, meu de céu, é uma tarefa, é uma tarefa e tanto essa, que é uma tarefa que não adianta ter pressa, não adianta ninguém ficar te apressando, nem adianta, nem adianta, nem adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta ficar ativo, Qual é a coisa que você não usa? No Rafa, não tem não? Não, não é. Caraca, não sei se tem uma máscara. Você tem por aqui ou no Larissa? Eu vou pegar aqui no... No, na parada. E você, Flávia, tá bem? Tá bem. Graças a Deus. Um dia, um dia, um dia. Ravio, a parada. Toma, meu camaradinha. Toma, Eitozones. Oi, Eitozones, toma. Eito, toma, Eitozones. Olha, gente, tem dó dói no Eito, não, hein? Né, mamãe? Tá aí, ó, tem dó dói, não. Toma. Jogar, Toma. Esse aqui é com a gente. Isso aqui é com a gente. Isso aí é seu. Deve ter um exame que não tá fazendo aí. Ah, gente. Durou, demorou, mas... Fazer o quê? Não dá pra correr, não. Não tem como correr. Coleta completa. Imagina outra aí, imagina outra. Imagina outra coleta agora. Complicadinha. Não tem certeza, vai vir outro bebê. Outra bebê, é uma parada. Vai vir outro bebê. Um bom, bom. O mais importante é que nós conseguimos. Isso que é o mais importante é que a gente conseguiu. O mais importante é que nós conseguimos. Tchau. Tchau.